Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Em missões internacionais, o governo brasileiro, com o apoio das Forças Armadas, enviou ajuda às vítimas do terremoto na Turquia e equipe especializada para combate a incêndios no Chile. Uma aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira levou 10 toneladas de equipamentos e medicamentos à Turquia, além de 42 integrantes de equipes de resgate e cães farejadores para auxiliar na busca de vítimas. Na volta, o avião trouxe 9 brasileiros e 8 estrangeiros. Outra aeronave da Força Aérea Brasileira, um C-130, equipado com sistema para lançamento de água, realizou voos para combater o incêndio florestal no Chile. Em ação conjunta do governo federal, o Ministério da Defesa anunciou que prestará apoio logístico ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, para a coleta de informações demográficas dos indígenas Yanomamis. A iniciativa tem previsão de início no dia 6 de março, em Roraima, e conta com o suporte das Forças Armadas para o transporte aéreo dos profissionais do Censo. Militares atuam em ritmo acelerado para concluir a reforma da pista de pouso de Surucucu, em Roraima, e aumentar o acesso de ajuda humanitária aos Yanomamis. O 6º Batalhão de Engenharia e Construção do Exército trabalha na obra, inclusive à noite, para viabilizar o pouso de aviões de grande porte. A Força Aérea Brasileira ajudou com o lançamento de 36 toneladas de equipamentos e material de reparo. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho